Hoje vamo a doça Ela diz vem, vem Ela diz vem, vem Assim faço como Faço como Assim faço como Faço como Relaxa, já te vi no boda do Filadas Ah, te apanhei Novinha que bebe fino e come franité Não complica na hora do u Tá sempre linda e com um bom cheiro Não é do tipo que segue com bu Ela me disse hoje eu te quero Essa miúda Vale a pena Pode me levar Essa miúda Tem dor Eu não vou manha Ela que me leva Hoje vamo a doça Ela diz vem, vem Vem, vem Ela diz vem, vem Assim faço como Faço como Assim faço como Faço como São três da mantina Esse topar então fala comigo Ouça aquela pistola Não fica com medo eu não sou bandido Não agraço vai me matar Faço a rança pra me cuidar Esse fogo vou apagar Vamo que vamo, vamo que vamo Ela quer vacina, tipo sou doutor E o da educada só diz por favor Assim é muito lambido Já não pauso no tubico Só lhe dou a batia Tipo os nobias Ela se foca à toa Se eu lhe tocar Vou te aleijare E vem me buscar Eu vou me levar Hoje vamo a doça Ela diz vem, vem Vem, vem Ela diz vem, vem Assim faço como Faço como Assim faço como Faço como Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem